Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoa, eu já estou ensinando vocês aí como está ativando ou desativando a proteção de tela, tá pessoal? Proteção de tela é aquela funçãozinha ali que quando sua célula carrega vai mostrar um mix de imagens, telos, cores, algo que você selecionar, tá pessoal? E vai ficar ali como uma tela de espera do seu aparelho. Bom, que está fazendo isso é bem simples, tá? Você vai acessar suas configurações, acessando suas configurações você vai procurar aí a opção de visor, tá pessoal? Aqui em visor você vai clicar e vai descer até a última opção aqui, proteção de tela, tá? Vai estar clicando e aqui você vai escolher o tipo de proteção de tela que você quer, tá? Vou estar dando uma visualização aqui, essa daqui é de cores, tá? De fotos você vai, vai, tá? Você tem que selecionar as fotos, obviamente, né? No meu caso aqui eu não tenho nenhuma no Google Fotos, então eu vou estar aqui, moldura de fotos, de acesso. Eu vou selecionar algumas fotos aleatórias mesmo, tá pessoal? Só pra estar aí mostrando no vídeo pra vocês, pronto. É, vou estar deixando assim aqui, mas você vai selecionar aí que vai estar tendo uma pré-visualização aí, tá pessoal? Bom, vou deixar aqui nenhum, pra estar desativando, basta não cair nenhum, tá bom? É isso pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado. Até o próximo vídeo, tchau!